Estamos ao vivo rapaziada, vem que vem, vamos que vamos, demorei mas cheguei, chegou, enterrou dos cartoleiros, só vem, vamos que vamos galera, eu Flávio, você que escava mal, pô, vamos que vamos, vou esperar a galera chegar aí, montar um time rapidinho pra gente aí galera, montar um time na velocidade, é nada, aquele jogo dele ali era, aquele jogo dele ali era certeza, quem vai fazer 3 gols, você é louco, faz nada, faz não mano, jogo difícil velho, espera a rapaziadinha chegar né, eu não avisei ninguém da live porque eu quero testar pra ver pra quem, pra saber pra quem tá chegando e quem não tá chegando notificação. Que aí a galera lá no grupo consegue me passar um feedback bacana, porque o YouTube parece parece que não tá entregando nada. Tamo junto Nelson, Deus no mínimo a sua vida mano, tamo junto, pai tá on, tamo junto mano de mil grau. pra mim não chegou, ativa o sininho aí Flávio, tem que ativar o sininho mano, ativa o sininho aí pra nós. Vamos lá, vamos dar uma montadinha no time, tenho preguiça. rapaziada, é complicado, eu vou montar um time aqui, só pra gente dar uma olhada, vamos dar uma olhada nos jogos. Vou mandar um time de início aqui ó, a gente tem ó. Vou colocar um som envolvente aqui pra gente tá ouvindo, pá, tá ligado né, que é o pai que tá on. Ah, qual aquela? Toca aí DJ orelha, ó. Luziano, vai fazer 37 pontos só porque ele ficou o cano. Tem que superar, ó. Você tem que superar, Flávio, você tem que superar mano. Só fiz 68, viu se ficou de novo o mito. Eu ziquei, Leonardo? Quem eu ziquei, velho? Vamos lá ó, a gente tem uns joguinhos aí que eu, que eu vou ficar de olho. Amanhã tem live de fechamento de mercado rapaziada. Beleza? Vamos lá ó. Eu vou montar aqui a gente, é o time do canal zicou hein Leonardo, zicou muito mano. Mas é o que acontece, faz parte do jogo. Quem não, quem não arrisca no mito e quem não arrisca também no zica né. É que eu falei pra vocês, ou a gente vai dar uma zica brava, ou a gente vai mitar com todas as forças. Então, zicamos com todas as forças. Mas tá bom, é assim mesmo rapaziada. Mas é... Teve uns times meus aí que eu fiquei muito chateado, porque... É correria, voltando do trabalho e eu... Eu vou mexendo no meu time. E... E... Boa noite aí mano. E eu mexendo no meu time, coloquei PP, montei... Pô, montei um time maço, que era no tiro curto. Tava inclusive na Liga do Patão esse time, tava um time maço. Tinha Patrick, Galhardo, tinha Giamotta, pô, tava um time maço. Tava com três defensores do Corinthians, um do Galho e um do Santos, pô. E o Cartola FC não salvou. Verifiquei com a galera, teve gente aí que me falou no Instagram que não... Que o time não salvou, então esses bugs do Cartola tá... Sabe, me deixando muito chateado com o game esse ano. Porque não é a primeira vez esse ano que aconteceu de não salvar meus times e... Pô, complicado. As alterações que eu fiz não salvaram. Pô, complicado demais galera. Então, mas vamos lá, bora pra rodada 17 aí. E vamos pra cima galera. É o que a gente pode fazer. Agora já foi, eles não vão devolver nada. Salve mano, no salão e dando uma estudada aí com você. DDD, salve mano. Eu ia colar aí, mas... Não deu hein. Mas aqui eu vou montar só um timezinho mano, que eu ainda... Aqui eu vou montar só o time do canal, que eu ainda vou... Vou pegar mais firme aí nos estudos. Bora ganhar dinheiro nessa mano, vamos tá de novo nos tiros curtos. Só... Então mano... Vou... Vou montar um time básico aqui, porque amanhã como tem live de fechamento aqui no canal também... Vou fazer live de fechamento de mercado, então... Eu vou... Vou fazer um time aqui e amanhã a gente monta um time... Um time mais ousado, quem sabe. Um time mais defensivo, vamos ver. Gosto da opção do Jean do Atlético Goianiense, tá? Acho ótima opção. Tá um goleiro... Não um goleiro caro. É uma boa opção, ó. Só negativou três vezes. Tipo... Então, toda vez que jogou, só em três jogos rapaziada, negativou. A última ele fez oito e quarenta. A gente viu o Atlético Paranaense imitar o Cássio. Imitar o Cássio. Manteve o SG contra o Santos. Tá um time chatinho também, mesmo com a saída do Mancini. Tadeu. Pô, o Tadeu pegou muito, muito contra o... Contra o Flamengo. Vamos ver outro cara aqui que eu posso indicar pra vocês. Outro cara que eu posso indicar. Galera, a gente viu o Marinho. Luciano FC da Deep Web. Manda um salve pro seu fake. Luciano FC da Deep Web é foda, hein, mano? Puta que pariu, velho. Aí, aí, aí... Vocês é sem limite, mano. Então, vamos lá. Vamos ver outro cara que eu posso indicar pra vocês aqui. O próprio Walter, né, se jogar. Que eu não sei se vai jogar ele ou o Cássio. Vai pegar um Flamengo aí. O Flamengo tá vindo de uma sequência grande de jogos. O próprio Wilson também, pra galera do tiro curto. A gente viu aí que o Santos tem muita dificuldade de jogar sem o Marinho. O Santos sem o Marinho tem muita dificuldade. Então, o Wilson pra um tiro curto é muito interessante. Tá? Um goleiro que foi bastante defesa difícil, galera. Também, tá? Muita defesa difícil. Ele não vai defender difícil contra o Palmeiras, que o Palmeiras também não chuta, né? Puta que pariu. Não chuta no gol, puto. Quando chuta, chuta lá no meio da rua pra fora. Aí é pra cair o toba da bunda, viu, mano? Vamos ver. Galera, Vanderlei e Volker. Eu não vou indicar que eu não tô muito confiante nesse jogo, tá? Não tô confiando muito nesse jogo. A gente já viu o Ceará mitar goleiro também. O Muriel pode ser interessante. Quem sabe até num tiro curto também, pra gente diferenciar o goleiro. Beleza? Mas o meu goleiro vai ser o Jeanzinho aqui, ó. A gente tá com 122 cartoletas, quase 123. Mas o meu goleiro vai ser o Jeanzinho aqui contra o Atlético Paranaense. Beleza? Por enquanto. Beleza? Ó, temos Arana, que vai jogar contra o Bahia. Ótima opção. Reinaldo contra o Grêmio. Não arriscaria. O Reinaldo tá devendo. Só quem diria que o Palmeiras ia perder. Verdade, mano. Quem diria? Comitada de Robson e Giovanni Augusto, né? Felipe Jonas, tá? Acho muito interessante. O Curitiba 7 pontos pra lateral, tá? Acho muito interessante. Vou deixar ele no meu time por enquanto, tá, galera? Por enquanto. Vou deixar ele no meu time até o momento. Por enquanto. Vamos ter a volta desse mito monstruoso demais no Vina. Monstro demais. Vamos ter a volta dele. Interessantíssimo pra rodada também. Mas eu vou colocar... Vou colocar o Madson, tá? E o... E o Felipe Jonas. Acreditando num SG do Santos, beleza, galera? Lembrando, o Madson pode jogar avançado e lá na frente eu achei ele muito interessante. Vamos pra dupla de zaga. Bom, temos a volta de Junior Alonso. O Corinthians tem muita dificuldade de fazer gol também. Gustavo Henrique seria interessante mesmo fora de casa. A zaga do Santos tá muito interessante nessa, né, galera? Vamos ver aqui se eu tenho outro zagueiro pra estar indicando. Zagueiro Natan, João Vito, Miranda. Vamos lá. Vamos lá. O Cuesta pra mim é uma ótima opção. Vai estar no meu time. Muito boa opção pra essa rodada. Gustavo Gomes também vejo com bons olhos pra essa rodada. Mas contra o Bahia eu vou ir de Hever, tá, galera? Novamente. Vou dar mais um voto de confiança a esse cara. Acho um ótimo jogador, então vamos lá. Não dá pra ficar de fora. Mito vai estar no meu time. Já que o Marinho não estará, vai estar no meu time. Galera, o Vasco é o time que tá preocupando aí os seus torcedores. Então, pô, olha as opções que a gente tem. Temos o Nenê contra o Ceará. Temos o Sobral contra o Fluminense, que é uma ótima opção. Temos o Patrick nessa novamente, que eu acho uma excelente opção também. Como sempre, Alisson. Muito boa opção. Muito, muito boa. Tá? Muito boa opção. Mas eu vou de Otero aqui. Vai pegar um Flamengo que pode vir cansado. Otero do 12.28 cartoletas. Vai pegar um Flamengo que pode vir cansado, com certeza. Tá? Não vou de Nathan nessa. Não tô confiante no Nathan. Temos o Vina fora de casa. Quem pode ser um cara pra gente diferenciar aqui, galera? Vamos ver. Desses mais baratos aqui, temos o Sara, que eu acho que seria interessante contra o Grêmio. Boa noite, César. Eu acho que seria interessante o Gabriel Sara. Mas é aqui. O Diniz vive mudando o moleque de lugar. Às vezes coloca o moleque lá na frente, o moleque rende, vai e coloca o moleque lá pra trás. É o Dinizismo só nas invenções malucas. Vamos ver se tem outro cara que a gente pode encaixar no nosso time. Esse vai ser aquele tipo de jogo, galera. Ou vai ser muito triste de assistir ou vai ser muito bom de assistir. Red Bull e Sport, pô, vai ser o tipo de jogo que vai complicar, hein? Eu vou estar apostando nesse cara aqui, tá? Ó meu meio campo. Vai ser Tubarão, Calhado e... E o menino ali, Otero. Beleza? Galera, PP, ótima opção, tá? O São Paulo cede muito ponto pra atacante. PP, ótima opção. Claudinho, como sempre, monstro demais pra rodada. E o homem não... O homem para de imitar, mas não fica mais barato, né? Meu Deus do céu. Olha o Robson, galera. Olha o Robson. Treze cartoletas já. Vamos ver onde esse homem vai parar no final do campeonato. Galera, tem um rapaz aí que tá me devendo... O que tá me devendo de cartoleta, não tá escrito. Então, vamos de Kennel contra o Bahia fora de casa. Salve, Júnior. O meu time é Marcelo Lomba, Nino, Léo Ortiz, Vina, Vitor Luiz, Thiago Galhar, Nenê e Natan. Queno, Luciano, Pedro, Tecno e Sampaoli. Pô, pô. Um time legal, pô. Dá pra ir com esse time aí sim. Ó, temos o Bruno Henrique contra o Corinthians. Não vou com ninguém no Flamengo no ataque. Não tô confiante no Flamengo essa rodada por enquanto. Beleza? Temos o Luciano, que é ótimo opção. Lei do ex. Pode dar bom. Ó, quem tá voltando? O monstro. Sou Teudinho, rapaziada. Tá voltando. Savarino também, que pode jogar como um 10 no Galo. Temos o Ítalo. Ó, vou de Brenner, tá? O Brenner tá fedendo a gol, galera. Fedendo, fedendo a gol. Fedendo. Vou com ele aí. Temos o Pedro. O Pedro tá jogando todas, né, galera? Vale dobrar o ataque do Bahia? Cuidado, Junior. Aí complica, né? Eu acredito que o Bahia não vai se sair muito bem, não, mano. Vamos colocar o atacante aqui? Ó, todo mundo tá indo com o Keno, PP, provavelmente outros caras ali. Mas eu vou de... Posso ir de Claudinho, galera. Claudinho. Vamos ver o provável time do Red Bull? Salve, salve, Thiago Alex. Amanhã, galera, tem live, viu? Amanhã tem live, então... Eu ainda não sei, mas eu vou tentar fazer o mais cedo possível pra gente esticar até o fechamento do mercado. Tu vai atacante do São Paulo na boa? Não dobraria o São Paulo, hein? Tô querendo escalar o atacante do Red Bull, galera. Quem vai jogar? Ou é Arthur ou é Morato. Leandrinho, Ítalo. Tubarão, Claudinho de meio campo. Pô, o Claudinho lá atrás, velho. O Claudinho tinha que jogar mais pra cá. Tubarão parece que vai jogar mais à frente do que ele, será? Janderson boa? É, com certeza. Pode ser interessante. O Janderson pode ser interessante, tá? Pode ser muito interessante o Janderson. O Janderson que, pô, que fez a jogada todinha do gol do Chico. Matheus Babi pode ser uma opção muito boa pra rodar também. Pode ser. Vou fechar, ó, vou fechar o time aqui, galera. Vou colocar o Matheus, ó, o time que eu tô escalando hoje, ó. Fugindo totalmente desses caras mais escalados aí. Eu nem olhei os mais escalados. Fugindo totalmente. Pode ter certeza, eu tenho certeza que eu tô fugindo total aqui. O meu técnico vai ser o técnico Kuka. Eu nem olhei os mais escalados, rapaziada. Meu capitão vai ser Galhardo. Lei do ex. Ita, né, uma boa. É sim. Zagueiro do Curitiba não tá provável, nem em dúvida. É porque o Curitiba parece que vai voltar a sua defesa original. Por enquanto, rapaziada. Até eu estudar 100%. Eu estudei bem pouquinho a rodada, por enquanto. Vou pegar firme agora à noite. Depois da live com o Gabriel aí. Vou estudar agora também. Tinga é uma boa, mano. Jogadores do Fortaleza, principalmente os laterais, eu indico muito. Eu acho que a gente pode ir com um time assim, tá? Mas aí vai ter alteração nesse time. Fala, Matheus. Fala, Carlos Henrique. Vai ter alteração nesse time. Eu vou mudar bastante também. Beleza, galera? Essa foi mais uma livezinha rápida. Só pra falar pra vocês que amanhã também tem live. Então, Muriel é uma boa, mano. É sim, Thiago. Eu vou ficar por aqui, tá, galera? Vou ficar por aqui. Porque amanhã, live de fechamento de mercado. Espero todos vocês comparecendo. Vai ter live lá no canal do Gabriel. Eu vou estar participando novamente, beleza? Eu vou ficar por aqui, galera. O Atlético de Goianiense sempre toma gol. Tá complicado. O Atlético de Goianiense segurou o SG contra o Santos, mano. E o Jenson negativou três vezes de 17 rodadas. Por isso que tá no meu gol. Mas, galera, o meu time aqui, ó. Mas vai ter alteração, tá? Vai ter alteração. Eu pretendo mudar um pouquinho a defesa e o meio campo. O ataque eu ainda não sei. Gostei dessa ousadia no ataque, beleza? Vou ficar por aqui, galera. Deixa o like aí, compartilha com os amigos. Amanhã, live de fechamento de mercado. Daqui a pouquinho, 9 horas da noite, live com o Gabriel do Partiu Cartola. Vou estar participando novamente de uma live lá. Valeu, galera. Tamo junto. Tô indo nessa. Valeu. Tchau, tchau.